O 14º salário foi aprovado na CDH, então vou explicar para vocês o que realmente falta para o dinheiro aí cair no bolso de vocês, cair na conta de vocês, esse 14º que é tão importante aí para aposentados e pensionistas do INSS. Primeiramente também preciso dizer que esse projeto, o 14º salário, começou comigo, começou com o Dr. Sandro, o Felipe Brito, com o Milton Dantunes, então é um projeto do grupo de canais do YouTube e a gente está muito feliz que já está próximo aí de liberar esse dinheiro para vocês e é isso que eu quero explicar hoje, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado e venho trazendo sempre aqui no canal notícias e informações para vocês e é importante também vocês dar força aí para o meu canal se inscrevendo agora aqui que com certeza, quanto mais inscritos a gente tiver aqui nesse canal, mais eu vou ter voz aí para representar vocês trazendo políticos importantes que façam acontecer que façam aí nesse 14º se aprovado no nosso artismo com o design, esse detalhe de salto para vocês sabem. O Instituto Nacional de Reconstrução é responsável aí por pagar cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, é o órgão, instituição que mais faz pagamentos, ou seja, o maior órgão de pagamentos do Brasil é o INSS e a expectativa deles é receber aí o pagamento do 14º salário este ano, mas será o que ainda falta aí para aprovar esse projeto, tá? O dinheiro está previsto no projeto de lei que é o 3657 de 2020 que tramita lá no Congresso Nacional e a matéria já foi publicada no Diário do Senado e foi registrada pelo número 76 de 2020, tramitando o projeto. Ok, então pessoal, o que que falta ainda? A proposta aí que pretende pagar o 14º a aposentados, pensionistas do INSS, então tem várias pessoas aí que vão ser beneficiadas, tá? Os que recebem do INSS aposentadoria, os que recebem pensão por morte, auxílio doença, isso é bem importante, aí o pessoal estava preocupado que ia ficar fora, o auxílio acidente, auxílio reclusão também vai receber e falando em valores também, pessoal, o 14º para quem recebe um salário será o valor de um salário, quem recebe dois por conseguinte será dois e quem recebe três ou mais também receberá. Então o 14º ele não tem um limite estabelecido ainda de quantos salários ele vai pagar de 14º a princípio será o valor que você recebe do seu salário cheio, no caso quem recebe um salário hoje seria 1.045, receberá esse valor e quem recebe mais receberá mais. Então é bem importante porque vai injetar muito dinheiro na economia, vai salvar vocês aí no final de ano que já gastou aí o 13º, que foi que nem água, né pessoal? Ele caiu na mão aí o 13º ele já foi gasto. Então tem alguns detalhes aí para ser aprovado aí no 14º salário que eu vou explicar esses passos ainda para vocês entenderem, para vocês ficarem sabendo tudo o que está acontecendo no 14º salário e lembrando, né, quem tiver inscrito aqui no canal, que está acionado a notificação, assim que sair e tramitar qualquer notícia nova do 14º, da margem, da suspensão que você queira ficar sabendo, você recebe a notificação aí quem está inscrito nesse canal, tá? E os passos então para o 14º, tá? O projeto então terá que ser votado no plenário do Senado, o presidente do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, né, que ele é do partido DEM, é responsável por numerar esse projeto, tá? E olha só, segundo especialistas aqui tem dois caminhos, tá? E o primeiro é ser submetido a uma votação de urgência. O segundo caminho mais provável é aguardar a volta dos trabalhos das comissões para que o projeto possa seguir o seu trâmite. Pela importância do tema, é possível que os senadores votem a proposta o mais rápido possível, né, então é bem interessante que seja realmente assim, tá? E após esse trâmite inicial, o projeto será levado para a votação no plenário do Senado para ser aprovado, basta ter a maioria simples no Senado, tá? Metade dos presidentes já votando, aprovando esse projeto, ele já vai estar realmente valendo. E a partir daí, quando for aprovado no Senado, ele passa então para a Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, para ele pautar aí e depois que já sair do Senado, vota nos deputados e ele fica como aprovado, cai no colo do Bolsonaro aí para ele aprovar essa proposta, tá? Preciso lembrar também vocês que existe também uma proposta de medida provisória para o 14º salário que já está na mão do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, já chegou para o Bolsonaro também e podemos ter aí eminência aí de qualquer dia ou qualquer hora ser aprovado o 14º salário como medida provisória. O que é medida provisória para você que está chegando agora, não entendo, tá? A medida provisória é uma medida que realmente é só por tempo limitado, ou seja, só para esse ano. Então, a gente está torcendo que saia o 14º esse ano como medida provisória e aí eu vou estar aqui lutando nesse canal depois que for aprovado, que já pagar e que nós comemorar todos juntos aí que aprovar, está lutando para instituir, né? Para colocar como lei o 14º salário todos os anos aí para o aposentado, para o pensionista e o INSS. Porque se nós pensarmos juntos, por que os políticos, vários senadores aí, deputados já têm o 14º salário e por que deixar de fora os nossos amigos aposentados e pensionistas que realmente nesse momento e vários anos já estão passando por dificuldades até antes dessa pandemia, porque o salário é muito baixo, né, pessoal? Quem concorda comigo aí, comenta aqui para mim saber se eu estou com a razão, se eu tenho esse pensamento aí junto com vocês, que realmente não está fácil e que precisa, sim, não só esse ano 14º, mas ser instituído como lei também o 14º para todos vocês sempre, tá? Então, vamos falar de prazo, né, pessoal? Não tem como dizer um prazo exato quando esse projeto vai ficar em tramitação, tá? O Congresso tem duas casas políticas, né? Se tiver aceitação da maioria, ela ocorrerá rapidamente, tá? Mas, se encontrar resistência, pode demorar mais tempo para ser votada. Eu acredito que não deva ter resistência, porque não é um projeto que pode existir uma briga política aí, ao contrário da margem, ao contrário da suspensão, que sempre alguém lá quer ser o cara, quer realmente ser o pai da criança. Então, o 14º é um bem para todos, não tem uma discussão, né, que possa dizer que não vai acontecer por causa disso, por causa daquilo. Então, provavelmente, ele aconteça, sim, de forma urgente, pessoal. Então, depende muito das casas, né? As casas que eu falo, a Câmara dos Deputados, os senadores, mas, nesse caso, também depende da articulação política, né? Se o autor da proposta entender que é prioridade, ele vai pressionar o Congresso para que seja votado o mais rápido possível. Então, que é o Paulo Paim, né, que ele que é o relator dessa proposta aí, tá? Que decorre da ideia legislativa 136.304, que foi redigida por o nosso amigo Sandro, foi a ideia que nós tivemos aqui e colocamos para o Sandro lá poder redigir para vocês. Eu espero, sim, que seja aprovado, gente, de forma urgente o 14º. Quem quer que seja aprovado também? Deixa o like aí para mim entender que mais pessoas querem, sim, o 14º e o nosso canal crescer junto e, cada vez mais, a gente trazer mais benefícios para aposentados e pensionistas que, nesse momento e antes disso, como eu já falei, já estavam sofrendo, mas agora chegou a hora de vocês terem voz aqui no canal. Estamos juntos de coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.